A segunda-feira foi diferente para os integrantes do grupo de escoteiros Pinheiros de Postos de Caldas, que relembraram o surgimento do movimento no início do século XX por Robert Stempson e Smith Baden Power, membro do exército inglês que viu a possibilidade de formar homens de bem a partir de exemplos de cidadania. Esses exercícios de fazer nozinho, boas caminhadas e grandes campanhas, você estimula, você trabalha a cidadania e dentro dessa cidadania você faz um ser humano melhor, pois que existe o velho bordão, mais escoteiros, melhor cidadão. O movimento se espalhou pelo mundo, hoje presente em 248 países. No Brasil, o escotismo chegou em 1910, surgindo vários grupos, mas todos seguindo os mesmos princípios. O movimento escoteiro é pregado de dentro para fora e assim faz o outro. Também prega-se o seu movimento escoteiro de dentro para fora. Essa união, quase na totalidade, dá uma boa junção. Além dos princípios de cidadania e de fazer o bem, o escotismo é caracterizado no mundo pela forma dos integrantes se vestirem. O uniforme com chapéu, camisa, bermuda, meias e sapatos foi inspirado na vestimenta da guarda rural sul-africana. E os lenços são a identidade de cada escoteiro. Aqui na sala do escoteiro, encontramos um pouco da história do grupo Pinheiros. São troféus, lenços e o símbolo que lembra o lema dos escoteiros. Além de bandeira, bandeirolas e uma imagem que chama a atenção. A imagem de São Jorge, considerado o padroeiro do escotismo. São Jorge representa para nós aquele homem destemido, guerreiro, que combate o crime, combate a maledicência, combate a droga, combate o vício, os sete pecados capitais, principalmente eles que são a base dos nossos inícios dos pecados. Então, Jorge é o escoteiro. O escotismo é dividido em quatro etapas. Primeiro, os lobinhos, com idade de 7 a 10 anos. Depois, os escoteiros, de 11 a 14 anos. Sênior e guia, dos 15 aos 17 anos. E por fim, chefe, dos 23 anos em diante. Paulo, que entrou para o movimento há um ano e meio, já percebeu a mudança na vida dele. Hoje, é um menino com mais responsabilidade e divide as obrigações em casa. Quando o chefe fala de arrumar a cama, arrumar a casa, eu faço isso todo dia, que ele sempre fala. Aqui, eu já aprendi muita coisa, aprendi a acampar, aprendi a cozinhar, aprendi a ter seguranças. A gente brinca aqui, aprende as atividades. A gente brinca aqui, aprendi a acampar, aprendi a acampar.